Essa é a primeira vez que esse tipo de fiscalização acontece em Manaus. Um termo de cooperação técnica assinado com o IPEN de São Paulo permitiu a capacitação dos técnicos do Amazonas para evitar a fraude eletrônica. Durante a fiscalização, foram verificados, além das medidas de volume, os equipamentos de medição da bomba. Eles camuflam o chip dentro e fazem a nova incapagem do cabo. É algo técnico, complicado, que precisa ter uma expertise especial para pegar. Não é qualquer um. Precisa ser um técnico eletrônico, uma pessoa capacitada, com condições de pegar esse tipo de fraude. Até amanhã, 15 postos de combustíveis devem receber a visita da equipe do IPEN, que vai passar a contar com essa verificação eletrônica das bombas, rotineiramente, durante a fiscalização dos 300 postos de combustíveis que existem na capital e no interior do Amazonas. A partir de agora, o IPEN no Amazonas terá esse conhecimento técnico e a sociedade estará protegida.